E atenção estudantes, o INEP vai disponibilizar a partir do dia 5 de janeiro de 2021 o cartão de confirmação de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020. O cartão contém número de inscrição, data, hora e local do exame. O documento poderá ser acessado na página do participante e registra-se deve contar com o atendimento especializado. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que o participante leve o cartão nos dias de aplicação das provas. Lembrando que devido à pandemia, as provas do Enem deste ano, 2020, serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro, versão impressa, e 31 e 7 de fevereiro na versão digital. Será obrigatório o uso de máscara durante toda a aplicação do exame.